Olá pessoal, hoje estou aqui para apresentar para vocês o passo a passo de tratamento da linha Suplemento Powerhead. Essa é uma linha que ela trata couro cabeludo e fios. E a gente está aqui hoje com a modelo Kédia. Tudo bem Kédia? Tudo bem, você. Tudo jóia. A Kédia tem uma queixa que a maioria dos nossos clientes reclamam também, que é a questão de excesso de olhizade no couro cabeludo. A gente vai demonstrar para vocês através da anabdese capilar como está o couro cabeludo da Kédia agora e depois fazer todo esse tratamento utilizando os itens da linha Suplemento Powerhead. E aí 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 De acordo com o passo a passo O couro cabeludo da Kédia já está devidamente higienizado Os produtos utilizados ajudaram a controlar a oleosidade E também o tratamento do fio com a massa do suplemento Powerhead Durante nossa conversa e anamnese É um relator que está notando também um pouco de queda Por isso que nós vamos utilizar o Supertonic Que contém metionina e extrato de plâncto Que vão estimular o crescimento E também combater a queda capilar Além disso É importante que ela leve esse produto para casa Para utilizar de duas a três vezes ao dia Para realmente combater essa queda que ela tem se queixada É importante que ela tem se queixada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.